Tudo começou na sexta-feira. O que parecia brincadeira, transformou-se em vaquejada. Tudo porque o Parque Brasil é muito acolhedor e a vaquerama compareceu. Na pista se apresentou 70 duplas só na primeira noite. O Raqueiro passa o mal. Chama o boi do clube do cara. Ralei o boi. Pega o rabo do boi. Passa a rata. Se aproxima do cara. Chama o boi do clube do cara. Zero. Vamos lá. Vamos lá com o raboto. Eu vou padecer. Arracatapa, arracatapa, arracatapa. Vaqueiro amador. O banho é ligeiro. O banho é ligeiro. O banho é ligeiro. Vai descendo o leão. Vai descendo o leão. Vai descendo o leão. Vai lá no meu pedinho. Depois não conta a bola. Depois dá a senhora. Chama o boi do clube do cara. Zero. No sábado continuou e eles lá na pista. Só entusiasmo e muito boi no chão. Vai descendo, vai descendo. Para quem está no índice. Chama o boi do clube do cara. Zero. O boi pegou a mão correta. Vai descendo o leão da besta. Vaqueiro. Chama o boi do clube do cara. Vai descendo o gerrame. Vai lá no do Diego. Passa a volta. Está por cima do caldo. Chama o boi do clube do cara. Zero. Vai descendo o aires. Passa a volta. Está por cima do caldo. Chama o boi do clube do cara. Valeu, mãe. Uns até sem jeito. Se ganhasse derrubando o boi, ia morrer de fome. Esse é jacu de tudo. Mas tinha também os que fazia pior. Olha esse aí. Que categoria vamos classificá-lo? Que categoria vamos classificá-lo. 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 Maria doida, é claro. Até o boi fuleira subiu e desceu escadas, fez a sua inscrição e botou o nego no chão. Mas não para por aí não, o Parque Brasil é só alegria. A gente já pega o oi, põe na lua, 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 põe na lua. Põe na lua, 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 põe na lua